Olá, pessoal! Bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial. Nesse programa eu falo muito de artes marciais, misturo, falo da minha vida, mostro filmes, falo de filmes, eu faço link, vou ligando as artes marciais com a minha vida, com a minha profissão. E agora eu falei para vocês, nós estamos na biblioteca com uma jornalista marcial e aqui eu falo de livros, eu faço análises, eu faço análises também, fazendo uma análise sociológica, até psicológica, do mundo das artes marciais, desse universo complexo, que é muito complexo para a mulher, o universo marcial, é um ambiente muito machista, misógino, tem muita discriminação no universo marcial, que foi o que eu vi em cinco anos de Aikido e quatro de Capoeira, então vi muita coisa, é um ambiente muito complicado para a mulher, o ambiente marcial, por isso que eu estou fazendo agora uma série especial sobre como reconhecer um sensei psicopata, um sensei sociopata, como reconhecer colegas também que treinam com a gente, que tem esse perfil do sociopata, do psicopata, como eu falei para vocês, todos os meus senseis de Aikido foram, tem características de sociopatas e de psicopatas, psicopatas e sociopatas é a mesma coisa, tá gente, é sinônimo, só que assim, quando a gente fala em psicopata, vem na cabeça da gente que é aquele cara que mata, né, mata em série não, mas tem psicopatas e sociopatas que não matam, tá, mas eles vão minando a sua emoção, tá, eles fazem coisas terríveis, né, com as pessoas que estão à volta deles para conseguirem coisas, né, e então ele vai minando a tua energia, mais ou menos como matar, mas não é um matar mesmo, né, matar fisicamente, tá, mas ele vai matando a tua, o teu interior, as suas emoções, seus sentimentos, tá, conforme você vai convivendo com ele. E como eu disse, esse cara, geralmente o psicopata ou o sociopata, ele tem poder, tá, ele tem, muitas vezes ele está numa posição hierárquica, alta, tá, muitas vezes ele é dono de empresa, ele é o sensei, ele é o shihan, ele é o líder da federação, tá, então muitas vezes, porque é o seguinte, esse cara, o psicopata ou o sociopata, ele tem um problema com a consciência dele, tá, ele não tem consciência. Quando eu digo consciência, eu falo o seguinte, para ficar mais claro, ele não sente culpa, ele faz as coisas, ele vai passando por cima das pessoas, e tirando proveito, né, dessas situações, porque o sociopata ou psicopata, ele é narcisista, tá, ele é muito narcisista, e ele tem também um juízo de valor dele, ele se acha mais que todo mundo, tá, o sociopata, né, o sociopata ou psicopata, vamos falar psicopata, né, ele se acha melhor que todo mundo, tá, ele tem, né, uma visão megalomaníaca, né, dele, ele se acha melhor, e ele quer, o objetivo dele é tirar proveito das pessoas, tá, se ele percebe que ele pode ganhar alguma coisa com alguém, ou lucrar alguma coisa, ou ele quer realizar o desejo dele sem se preocupar com o outro, tá, mais ou menos é isso, ele é um parasita, tá, o psicopata. Então, a gente tá falando desse personagem, e eu vou dissecar esse personagem, e vou fazer as ligações, tá, eu vou falar, né, dos conceitos, né, do psicopata, com base naqueles livros que eu já indiquei pra vocês, que é esse aqui, ó, ó, meu vizinho é um psicopata, da Marta, da editora Sextante, tá, a gente tá baseada nesse livro, a Marta é uma psicóloga norte-americana, tá, e ela é especialista em psicopatas, tá, psicopatas, ela atendeu várias vítimas de psicopatas, e ela traçou, e também atendeu psicopatas, e ela traçou um perfil desse personagem, que é muito comum, tá, gente? Olha, só pra vocês terem uma ideia, de 25 pessoas, um é sociopata, um é psicopata, tá, então, assim, é um personagem muito comum, ele tá no nosso dia a dia, tá, ele convive com a gente, e muitas vezes você não consegue perceber, porque ele é um cara, assim, fora de suspeita, tá, ele, o psicopata, o sociopata, ele cria, né, uma persona social muito forte dele, tá, ele cria, então, ele tá sempre assim, você vai ver, um psicopata, um sociopata, geralmente ele tem uma família, né, aquela família Doriana, tem filhos, tá, assim, você olhando, você percebe, você acha que ele é uma pessoa do bem, tá, ele é uma pessoa sobre, ele não fica sob suspeita, porque ele já trabalha isso, pra esconder a psicopatia dele, tá, então, sociopata e psicopata, eles vão criar uma persona social muito forte, de que ele é um cara bom, que ele ajuda, tá, ele tem uma família, ele tem filhos, então, assim, você muitas vezes vai entrar na rede social dele, você vai ver fotos dele com a mulher, com os filhos, que foi que eu dei exemplo, né, o meu primeiro, o meu primeiro professor de Aikido, que eu apelidei, de Sensei Hicksal, bem grosso, tá, é o apelido dele, ele é real, ele existiu, tá, ele foi o meu primeiro professor, infelizmente, de Aikido, da Makoto, né, contei pra vocês isso, e o que aconteceu? Ele tem todo um perfil de sociopata, hoje, pra mim, é muito claro, né, na época, pra vocês verem como o psicopata, ele trabalha, né, muito, a persona social dele, ele trabalha muito, e você não percebe que ele é sociopata e psicopata, né, mas ele vai te minando, se ele achar que você pode dar um lucro pra ele, ou ele cismar com você, sabe, ele quer satisfazer ele, na verdade, o psicopata, ele quer se satisfazer em cima das pessoas, tá, ele não se preocupa com o outro, que foi, né, o que aconteceu, o que eu contei pra vocês, que ele deu em cima de mim, inverteu as coisas, então, a gente vai vendo, eu fui vendo todas as características do Sensei Rick Salben Grosso, e eu fui entendendo que ele é um psicopata mesmo, ele é, ele tem todas as características, né, de um psicopata, e aí, eu tô agora, a gente tem que entender, pra gente entender um pouquinho, quem é, quem é o psicopata, como ele funciona, por que que ele é assim, né, então, a gente vai falar, então, do surgimento da consciência, o que que é a consciência, gente? Todos nós temos consciência, tá, mas o psicopata, ele não tem consciência, ele sabe que ele fez uma coisa errada, mas ele não sente culpa, quando a gente faz uma coisa assim, vamos supor, quando a gente magoa uma pessoa, né, quando a gente maltrata um animal, quando a gente tenta tirar o tapete de uma pessoa, o que que faz com que a gente não faça isso, né, o que que segura a gente? A consciência, tá, a consciência é quem, na verdade, modula o nosso comportamento, é a consciência que impede que a gente faça coisas que vão magoar outras pessoas, tá, é isso que eu quero dizer, mas tem pessoas que não têm consciência, tá, que são os psicopatas, é esse, esse em cada 25 pessoas, esse um, ele não tem consciência, ele vai passar por cima, né, do sentimento das pessoas, né, do, 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 e ele vai, pra conseguir o que ele quer, que foi o que o sensei, é, Rick Sobem Grosso fez, né, ele é um sociopata, ele é um sociopata típico, tá, então ele é uma pessoa desprovida de consciência, ele sabe que está fazendo errado, ele sabe, mas ele não sente culpa, que foi o que me deixou muito impressionada, né, quando eu dialoguei com ele, que eu contei o que tinha acontecido, tá, por que que eu tinha me chateado, tal, ele não entendeu, uma pessoa com consciência não faria o que ele fez, é isso que eu quero dizer, é uma coisa óbvia, o que ele fez é óbvio que magoou uma outra pessoa, tá, é uma coisa óbvia, mas ele não conseguiu entender, né, ele não sentia culpa, né, eu tive que falar, e aí depois ele foi entender, na verdade, eu acho que ele não entendeu, né, ele fez todo um jogo pra conseguir o dan, esse é mais um traço do psicopata, que eu vi no sensei Rick Sobem Grosso, ele faz coisas, muitas vezes ele vai fazer uma coisa que parece que ele tem consciência, mas ele não tem, ele tá fazendo isso pra dar imagem, passar uma imagem de que ele tem consciência pras pessoas, porque isso faz parte da personal social dele, ou pra conseguir coisas, né, então eu me lembro muito bem que quando eu falei pra ele o que ele tinha feito, ele pegou, veio me pedir desculpas na rede social, mas a desculpa dele não me convenceu, tá, eu percebi que ele tava pedindo desculpas, assim, pra conseguir o dan, tá, pra ficar bem com o Chiham Larry, entendeu, ele queria ficar bem na fita, é isso, ele queria ficar bem na fita, tá, ele não tava pedindo desculpa porque ele tinha se arrependido, porque ele tava chateado, não, não foi isso, eu percebi isso, né, ele não sente culpa nenhuma, ele não sentiu culpa nenhuma pelo que ele fez, porque ele é um sociopata, ele não sente culpa, né, ele não sente, então eu achei muito estranho e agora, assim, pra mim é muito, tá, assim, é muito claro que ele é um sociopata, ele é um psicopata, vocês ririquem, são bem grosso, e ele tem filhos, ele é casado, tem mulher, dá aulas de artes marciais, vocês veem que perigo, né, um homem desse, é um perigo, é um homem, assim, que vai detonando as pessoas que estão perto dele, e eu me lembro que quando aconteceu isso, o pessoal do Dojão falou, ih, ele fez besteira de novo, então, assim, ele já fazia, ele sempre faz, né, coisas assim, que magoam outras pessoas, que prejudicam outras pessoas, então ele tem, ele é um personagem muito óbvio, que é um psicopata, tá, ele é um psicopata, então, ele é, o psicopata, ele não tem, porque, assim, gente, vamos tentar entender como é que nasce a consciência, o que é a consciência, né, o que faz com que eu não mate uma pessoa, não maltrate um animal, não faça o que o Sensei Rick Grosso fez, a consciência, né, a ideia de culpa, a gente tem isso, né, quando a gente faz o mal para alguém, e a gente vê alguém chateado, a gente sente culpa, é isso que modula as nossas atitudes e os nossos comportamentos, e o sociopata não tem culpa, é isso que eu quero dizer, ele não sente culpa, por isso que ele vai pisando em cima das pessoas, ele vai fazendo, né, e eu vi, obviamente, eu percebi isso, o Sensei Rick Grosso, a falta de culpa dele, para mim é muito claro que eu sou psicopata, né, é um cara bem perigoso, tá, ele não sente, ele não tem sentimentos pelas pessoas, ele não tem empatia, tá, vamos dizer isso, mais ou menos, né, e quando ele, ele faz de conta que tem, tá, para ele ficar bem socialmente, porque eu sou sociopata, psicopata, ele tem, ele trabalha muito, muito, com muita força a persona social dele, então ele tem que mostrar para o outro, fazer de conta que ele tem consciência, que ele tem consciência, mas ele vai fazer isso por interesse e oportunismo, não é porque ele tem consciência, porque ele sente culpa, tá, ele não sente culpa, ele vai pisando em cima das pessoas, ele vai fazer muitas vezes, dá a impressão que ele tem, né, consciência, para conseguir alguma coisa, que foi que o Sensei Rick Grosso fez, né, ele me pediu desculpas para conseguir o dão, um tempo depois ele conseguiu o dão, tá, para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona um psicopata, um sociopata, ele é oportunista. Então, gente, vamos falar um pouco da consciência, o que é a consciência? É a consciência que faz com que a gente não faça determinadas coisas, né, e não faça, né, alguma coisa ou outra, para não magoar o outro, porque a gente vai sentir culpa, a gente vai sentir culpa, isso nos difere do sociopata e do psicopata, sentir culpa, né, quando você faz o mal para alguém, você vê uma pessoa chateada, você sente culpa, tá, o psicopata não sente culpa, esse é que é o problema, ele não sente, então ele vai pisando nas pessoas, né, como o Sensei Rick, só bem grosso, fez comigo e deve ter feito com muitas mulheres, com certeza, né, óbvio, muito, muito claro para mim. Gente, a ideia da consciência já vem desde muito tempo, né, os filósofos já, essa sempre foi uma questão na humanidade, né, o que faz algumas pessoas terem consciência, sentirem culpa e outras não sentirem culpa? O que que faz? Por que que algumas pessoas sentem culpa e outras não? E por que que algumas pessoas fazem coisas ruins e outras não fazem? Tá ligada a esse sentimento, né, da consciência e da culpa, é isso que faz com que a gente não faça coisas ruins para o outro, a gente tem consciência, a gente se sente culpado quando a gente prejudica uma pessoa, quando a gente vê uma pessoa triste, né, que foi mais ou menos o que eu senti para o Sensei Rick Sal bem grosso, né, porque ele faz com que você se sinta assim, ele é o tóxico narcisista, né, esse é mais um traço do psicopata que eu vi no Sensei Rick Sal bem grosso, ele faz com que você se sinta culpada e sinta a pena dele, ele faz, ele cria, ele faz um teatro para que você sinta a culpa dele, sinta a dó dele, tá, que foi o que ele fez comigo, né, quando eu contei para ele, olha, eu fiquei chateada com você por isso, 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 aí ele falou para mim, ai, eu sofri tanto na vida, você não imagina como eu sofri na vida, quer dizer, não tinha nada a ver, eu estava falando de mim, do meu problema, do que ele tinha feito para mim, e ele estava querendo que eu sentisse pena dele, tá, o psicopata vai fazer isso, ele vai fazer com que você sinta a pena dele e ele vai conseguir inverter, tá, ele vai conseguir, o Sensei Rick Sal bem grosso, ele é bem assim, ele é exatamente assim, tá, e aí, a gente, então, já desde o começo da humanidade, a filosofia já estuda, né, a consciência, como nasce a consciência, São Tomás de Aquino foi um dos filósofos, né, teólogos que estudaram muito isso, né, essa ideia da culpa, por que que algumas pessoas nascem com consciência e procuram fazer o bem e outras fazem o mal, né, então a teologia também deu, né, uma leitura sobre isso, né, São Tomás de Aquino foi um deles, né, que nunca se chegou uma resposta, né, mas se supunha que muitas vezes se fala que Deus, né, deixou algumas pessoas mais boas, outras piores, outras ruins, né, a leitura da teologia é uma leitura ligada à religião, à espiritualidade, tá, mas aí vem Freud, Sigmund Freud, né, que foi um dos primeiros psicanalistas do mundo, e ele trouxe essa ideia, né, do id, vocês sabem, né, nós temos o id, o ego e o superego, tá, são duas, são três departamentos que estão dentro da gente e que vão tentar se equilibrar, tá, então, muito do, pra você entender um pouco da consciência, você tem que entender o que é o id, o ego e superego, tá, o id é a parte irracional, né, são os nossos instintos mais primários, comer, beber, né, é o instinto da sobrevivência, o instinto da sobrevivência é o id, é o id. O ego é a parte racional, é a nossa parte mais racional, né, a gente vai pensar quando fizer alguma coisa, a parte irracional, tomar, né, tomar decisões, né, é a parte de, a parte mais prática, tá, o ego. E o superego, aí sim, o superego é que vai nos brecar de fazer determinadas coisas, é o superego, tá, o superego, ele vem, ele tá relacionado muito à nossa educação familiar, educação religiosa, aquelas coisas que os pais falam, né, quando a gente é pequeno, não faça isso, é, cuidado, você vai se machucar, né, esse é o superego, o superego, ele tá o tempo todo norteando as nossas ações, tá, é o superego que fala pra você, não fazer isso, não fazer aquilo. Então, o que que acontece? Muitas vezes o superego está ligado aos nossos medos, né, aos nossos medos, aos nossos anseios, né, então esse medo, esse anseio que vem já, né, da nossa educação, do meio que a gente vive, ele vai fortalecer o superego. Então, a gente vai, muitas vezes, não vai fazer uma coisa, porque a gente tem o superego e ainda tem também o medo, né, o medo que vem junto com o superego, tá, que aí vai, dar uma brecada no nosso comportamento. Então, assim, muitas, na minha opinião, eu acho que o psicopata, o sociopata, ele tem o superego pouco desenvolvido, tá, por isso que ele acaba fazendo coisas assim e não sente culpa. A questão, muitas vezes, é no superego dele, tá, mas claro que tem muitos componentes envolvidos nisso, o meio que ele vive, a educação que ele teve, né, o que ele viu quando era pequeno, né, então, a noção de ética da família dele, né, o que que a família dele passou, porque, pra ele, porque assim, a gente começa, entre os três e os cinco anos, é quando a gente começa a ter, né, essa noção da ética, do que que a gente pode fazer, o que que a gente não pode fazer, né, o que que é correto, né, então, a nossa, o nosso sistema, né, de moral, né, vai ser passado pela nossa família, quando a gente é pequeno, ou você aprende ali, ou você não vai aprender mais, tá, é ali, nessa idade, mais ou menos, quando a gente é pequeno, na nossa infância, que a gente vai aprender, com a nossa família, o que é certo, o que é errado fazer, o que é ético, o que que é moral, tá, então, o psicopata, o sociopata, ele não teve isso, tá, ele já tem um problema, né, numa família que não passou pra ele isso, essa parte ética, moral, ele já tem essa defasagem, ele tem um superego muito fraco, né, não, não, não desenvolvido, tá, então, ele não vai conseguir, né, sentir culpa, ele vai ter ações, ele vai fazer coisas, que prejudicam o outro, ele não vai sentir, é, sentir culpa, tá, porque ele tem um superego, menos desenvolvido, tá, é isso, seria isso, o superego dele não, não consegue controlar esse cara, essa pessoa, né, então, é uma coisa muito interessante, gente, eu fui percebendo, assim, que os senseis que eu tive, são todos sociopatas, psicopatas, mas uns são mais, né, o sensei Rick Salbengrosso, que foi o primeiro professor de equidro que eu tive, é impressionante, ele tem as características muito fortes, de um sociopata, de um psicopata, verdade, eu fui entender isso hoje, agora, né, depois de muito tempo, pra vocês verem como o psicopata, você convive com ele, você não percebe que ele é psicopata, né, mas ele dá alguns indícios, ele dá alguns indícios, né, de que ele era, que ele é psicopata, ele deu, esse Rick Salbengrosso deu indícios de que ele era psicopata, né, ele, ele tinha muito medo, eu percebi que ele se incomodava muito, quando eu entrava na, ele tinha muito medo de eu descobrir coisas dele, tá, eu percebia isso, ele se incomodava muito, era como se ele escondesse coisas, né, tanto é que eu lembro que uma vez, eu nem falei nada, mas ele virou pra mim e falou, ué, você tá olhando minha rede social? Você tá, você tá investigando a minha rede social? Então, assim, ele tinha muito medo, né, era como se ele escondesse coisas, tá, porque o psicopata, ele vai esconder coisas, né, ele não quer ser descoberto, ele não quer ser descoberto, então ele vai ter sempre um comportamento meio suspeito, tá, como se ele tivesse medo de você descobrir que ele é psicopata, tá, que ele é um psicopata, então eu percebi isso nele, ele tinha muito medo, né, muito medo, assim, de descobrir coisas dele, de ver coisas nele, né, então ele tem muitos elementos, ele é o típico, o seu CC Ricksal bem grosso, ele é o típico sociopata-psicopata, muito claro pra mim, ele tem características muito fortes disso, tá, que eu consigo perceber e me lembrar muito bem, né, e aí, eu, eu, agora pra mim é muito claro que ele é um psicopata, eu estive junto com o psicopata, é por isso que ele causou, né, tanto sofrimento e tanta dor, e ele vai, ele vai causando, tá, ele vai causando. Agora, gente, eu vou falar alguns elementos que, que, que fazem parte do comportamento de um, psicopata ou sociopata, nas artes marciais, você pode levar isso pras artes marciais, pra sua vida, tá, é uma forma de você entender um pouco como é que o psicopata, o sociopata funciona, e principalmente, a gente vai ter muito sociopata e muito psicopata nas artes marciais, por quê? Porque o psicopata e o sociopata, né, ou o sociopata, eles são muito vaidosos, eles são muito vaidosos, e a arte marcial, ela dá um poder pras pessoas, tá, ele vai buscar isso, então, a gente vai encontrar muito, um número grande de sociopatas e psicopatas, nas artes marciais, tá, porque eles vão buscar mais poder, né, nesses lugares, e esses lugares também vão, alimentam, né, muito o ego da pessoa, deixa a pessoa muito vaidosa, e o sociopata e o psicopata, eles são muito vaidosos, muito vaidosos, eles são bem narcisistas, tá, eles se acham mais que todo mundo, eles se acham, e eles querem pegar, né, eles querem manipular as pessoas, e se aproveitar das pessoas, tá, não tem troca com sociopata, com psicopata não tem, não tem troca, não tem troca, tá, não é um relacionamento, né, saudável, é tóxico, né, então eu vou falar alguns, alguns elementos que, que caracterizam um psicopata, tá, ele vai ser, ele vai fazer confusão, tá, aonde ele tiver, aonde o psicopata estiver, ele vai fazer confusão, tá, ele vai fazer confusão, ele vai manipular as pessoas, ele vai manipular o sistema social, tá, a favor dele, ele vai fazer falcatruas, para conseguir vantagens, né, as coisas, e ele vai, ele vai tirar tapete de pessoas, tá, ele vai tirar tapete de pessoas, para ele conseguir, o que ele quer, tá, o segundo comportamento, gente, é o comportamento antiético, ele, ele é o seguinte, ele vai, ó, é muito, isso é muito interessante, tá, o comportamento antiético de um psicopata é o seguinte, vou supor, ele é seu chefe, você é funcionária dele, ele vai ter relações com você, tá, ele vai submeter você ao poder dele, por exemplo, o sensei e a luna, é um comportamento antiético, tá, se inclui nesse comportamento aqui, por isso que eu falei, que o relacionamento entre sensei e a luna, ele tá ligado à psicopatia, né, de uma pessoa, porque é uma pessoa que está acima da outra, e se tá submetendo a outra, a ele, então, vocês estão vendo, né, como se encaixa, como o sensei, riksa bem grosso, se encaixa, né, nas características do psicopata, tá, e os senseis que casam com a luna, namoram com a luna, também se encaixam no comportamento antiético, que é o comportamento de alguém que está numa hierarquia maior, com alguém que está numa hierarquia menor, tá, então, é o chefe com a funcionária, o sensei com a luna, e por aí vai, tá, é o comportamento antiético, ele vai tirar vantagens, né, da pessoa que está abaixo dele, é isso, que é o que eu falei, né, sensei com a luna, ele tá tirando vantagem da luna, né, ele tá seduzindo a luna, enganando a luna, e tá usando da posição dele, tá, ele vai ser uma pessoa muito intolerante, tá, e entediada, tá, então, assim, o psicopata, ele se entedia muito, ele se cansa, né, dos ambientes, e ele sempre vai ter uma visão de que todo mundo está abaixo dele, tá, ele é melhor que todo mundo, tá, ele tem essa visão de que ele é melhor que todo mundo, tá, quarto ponto é o comportamento parasita, tá, ele vai sugar as pessoas, ele vai se aproveitar do trabalho das pessoas, e ele assinar o trabalho das pessoas, ele vai fazer as pessoas fazerem as coisas pra ele, tá, ele é o parasita, ele vai sugar as pessoas, tá, vai ameaçar, chantagear as pessoas, mesmo que essa ameaça e essa chantagem seja, seja silenciosa, tá, é, esse comportamento eu me envi, não sei se Henrique sabe em grosso, tá, ele, ele tentou me assustar, né, ele tentou me assustar, lá, quando eu tava lá, né, pra eu parar, pra não falar, ele tentou, e ele vem fazendo isso, né, inclusive, quando eu falei com ele pela última vez, ele meio que, meio que falou isso, né, jogou pra mim o que é dele, tá, cinco, ele não é confiável, tá, e ele não assume suas responsabilidades, então é isso, esse Henrique sabe em grosso, nunca assumiu o que ele fez, tá, então, por isso que esse cara tem mais uma característica de sociopata, de psicopata, tá, ele não assume o que ele fez, ele não assume, ele joga pra vítima, tá, outro, bullying, ele pratica bullying, bullying nos lugares, isolando uma pessoa, ou humilhando verbalmente uma pessoa, ele fez isso comigo, esse Henrique sabe em grosso fez isso comigo, né, quando eu, bem fora nele, chamei a atenção dele, ele, ele me deixou na geladeira, tá, ele não me dava aula, ele não me orientava, e outra coisa, ele jogou todo mundo contra mim, tá, doutor Jô, então é um bullying, com certeza é um bullying, né, porque ele criou, ele criou uma raiva de todo mundo comigo, tá, então eu fiquei isolada, e ele começou, ele inventou coisas, né, ele inverteu, tá, ele inverteu, então, é bullying, ele praticou bullying, o sensei Henrique sabe em grosso, ele praticou bullying, tá, ele vai buscar o poder, em qualquer lugar, mesmo ele tendo o poder, ele sempre vai querer mais poder, tá, o sociopato, o psicopata, ele vai buscar sempre poder, tá, nunca vai estar suficiente, mesmo ele ter poder, ele vai buscar mais poder, que é o que eu vi, né, mais um elemento que a gente pode colocar, o sensei Henrique sabe em grosso, tá, os danos que ele foi tendo, né, quanto mais dan e tal, ele lá, conseguindo danos, mesmo com base em mentiras, né, em coisas, ele mentiu para conseguir os danos, tá, ele vai criar conflitos entre os membros, sem dúvida, né, que foi aquilo que eu falei, né, ele começou a julgar todo mundo contra mim, inverteu coisas, né, fez um motim contra mim, né, então ele vai incitar o grupo contra a pessoa que ele está tentando derrubar, tá, a vítima, né, ele vai incitar o grupo, vai julgar o grupo todo contra a pessoa, tá, ele é enganador e superficial, é, exatamente isso que eu falei para vocês, né, os relacionamentos do sensei Henrique são bem grosso, você percebe, que são superficiais, ele não se envolve, ele não assume as pessoas, né, ele engana as pessoas, ele, ele, ele cria uma pessoa social muito forte dele, e ele vende essa, essa, essa imagem muito forte dele, que não é ele, tanto é que eu falei, quando ele vem falar comigo, ele começa a falar comigo o zen, tá, todas as vezes que eu conversei com ele, ele conversa com ele, calma, tranquilo, não zen, falo de harmonia, aí quando eu começo a falar as coisas para ele, aí sim, cai a ficha dele, cai a máscara dele, começa a me atacar, a me agredir, tá, é assim, ele é assim mesmo, tá, comportamento intimidador, é, sem dúvida, né, o tamanho dele já intimida, ele, né, começou, né, várias vezes, tentou me dar um tapa no rosto lá, e aí, ele tentou me intimidar, né, com a cara feia, ele tentou me intimidar, e teve uma cena muito interessante, que foi a mulher dele, a mulher dele tentou me intimidar por meio dele, né, ele levou a mulher no dia, um dia lá, tô contando exemplos, tá, pra vocês entenderem como se encaixa, né, então, depois que teve aquele problema lá no dojo, né, que eu chamei a atenção dele e tal, ele chamou a mulher dele pra ir, a mulher dele apareceu lá, e como eu tava questionando muito as técnicas, a mulher dele tentou me intimidar, tá, ela amando dele, eles combinaram isso, e aí, ela virou pra mim e falou, nossa, olha, eu se fosse você, não questionava as técnicas dele, não, eu achei bem curioso isso, tá, e aí, aí ela falou assim, é, porque uma vez eu tentei questionar ele, ele me machucou, foi pesado, viu, ele me machucou, então, assim, foi uma tentativa dele, me intimidar por meio da mulher dele, tá, é isso, é isso, né, é, charmoso e superficial, então, Raul S. Henrique sabe em grosso bem, né, ele tem uma aparência, ele se arruma, né, ele é todo vaidoso, então, ele, e ele é superficial, ele é bem superficial, não é uma pessoa que se aprofunda, né, ele não se aprofunda em nada, né, ele não lê, ele não estuda, ele nem nos relacionamentos dele, ele se aprofunda, né, então, você percebe, né, que ele é uma pessoa bem superficial, né, porque ele não tem, ele é limitado, né, você percebe, ele é um homem bem limitado, e ele fica sempre, ele se relaciona inclusive com pessoas superficiais, né, como ele, né, não tem valores, tá, essas características eu peguei desse livro, tá, gente, ó, ó, trabalhando com monstros, tá, do doutor John Clark, como identificar psicopatas em seu trabalho, e como se proteger deles, tá, é desse livro aqui que eu peguei, essas características que eu passei agora, eu peguei desse livro, tá, tá, assim, eu tô me embasando em literatura, pra fazer análise desses senseis que eu tive, pra vocês entenderem, como é complicado, e como na arte marcial tem muito sociopata e psicopata, muito, atrai muito, porque o psicopata, ele é muito vaidoso, ele é muito vaidoso, e ele quer poder, e a arte marcial, ela dá isso, pras pessoas, tá, ela dá, né, você aprende uma arte, você tem uma arma, e é um, né, você vai melhorar teu corpo, você vai ter poder, tá, então você vai ver que na arte marcial tem muito sociopata, muito psicopata, porque o cenário, o ambiente, atrai esse personagem, né, doente, bem doente, você vai ver que na arte marcial tem muita gente superficial, né, que só pensa no corpo, no físico, né, então, tem todos esses elementos que atraem o psicopata, tá, e acabam, aumentando, ampliando, tá, as características ruins que ele tem, é isso, tá, bom, gente, hoje eu falei mais um pouco, né, de quem é esse sociopata, quem é esse psicopata, eu trouxe um exemplo real, tá, o sensei Rick Salbengrosso, ele foi meu professor, ele existe, tá, ele tá dando aula de artes marciais, ele tá por aí, fazendo mais vítimas, tá, então, ele existe, tá, eu tô trazendo exemplos, eu vou trazer pra vocês exemplos reais, pra vocês entenderem que ele está, ele pode ser seu sensei, ele pode ser seu professor, e aí você vai ter que ter muito mais cuidado, muito mais cuidado, tá, é isso, gente, até mais, tchau, tchau, tchau,